Manhã de sexta-feira e por aqui na BR-101, com a BR-230 no sentido João Pessoa, Bahia e Bahia e João Pessoa. Nenhuma novidade, trânsito complicado. Deixa eu só levantar aqui os cones, porque o trânsito está tão complicado, o pessoal está se impressando aqui e derrubando esses cones de sinalização. E o que é que está acontecendo? Havia uma previsão para que de sete e meia da manhã desta sexta, esse ponto aqui, sobretudo no sentido João Pessoa, Bahia, aqui na BR-101, quilômetro 84, fosse interditado pelo menos uma faixa. E essa previsão mudou. Essa problemática aqui é de fato um transtorno para quem trafega nessas BRs, neste ponto aqui no município de Bahia. Do lado de lá fica toda a contenção de água, de lama, e toda a complicação vem do lado contrário. E o trânsito chega até depois do hospital metropolitano, para quem vem de Campina Grande, da região do Brejo, do interior paraibano aqui para a região metropolitana de João Pessoa. E aí, claro, quem vem de Santa Rita, Bahia também, acaba pegando aqui um trânsito intenso todos os dias e em qualquer horário. Hoje está fazendo sol, mas quando está chovendo, a situação complica por conta do volume grande de água e lama que fica aqui na BR. Só que hoje, mesmo fazendo sol, tem também esse volume. E essa interdição, essa obra, justamente seria hoje, a previsão é para que aconteça hoje 10 horas, para a retirada deste volume de água, que vem lá do outro lado, que vem de esgotos, que vem descendo das residências, por ruas, e por isso que fica esse acumulado de água, de lama neste local, o que vem atrapalhando quem trafega neste ponto. Como foi combinado, na última reunião que tivemos no Denita, cerca de uma semana atrás, a Prefeitura Municipal de Bahia, com a determinação da Prefeita Luciane Gomes, iria fazer um aparto do que ficou acordado nessa reunião e realmente foi feito, para que o Denita pudesse fazer essa segunda etapa, e a desobstrução desse canal, através dessa máquina da PC, e com o auxílio de mais 10 caminhões caçamba, como você pode ver, para que a água possa realmente fluir. Essa linha, essas manilhas, elas estão todas entupidas, a gente já achou aqui a saída, por parte da Cajepa, está vindo um caminhão que irá fazer essa sucção, para que a água pare de passar por cima da BR-230, BR-101, e passe pela sua tubulação. Em seguida, o Denita se comprometeu, e assim que enxugar essa área, eles vão fazer a operação de tapa-buracos, até porque a gente está aqui às vésperas de mais chuvas, e o São João, para que depois de passar essas chuvas, eles possam fazer um recapiamento, um trabalho mais preciso. Nesse caso, coordenador, o que a gente pode dizer em relação a prazo? Agora é só esperar os outros órgãos, né, que estão aí envolvidos nessa operação, para poder a gente definir o prazo. Olha, o Denita começou esse serviço no dia de hoje, e hoje eu acredito que no Machardá, até segunda-feira, eles concluam essa etapa. Em conjunto com a Cajepa, que já se fez presente, mas foram pegar um caminhão, inclusive está chegando agora, um caminhão maior, esse caminhão que vai fazer o trabalho de sucção. Eles chegaram com o menor, foram pegar esse aí, por conseguir alcançar uma capacidade bem maior, e acredito que no Machardá amanhã, esse trabalho está sendo realizado. E na segunda ou na terça-feira, acontece a operação de tapa-buracos por parte do Denita, enfim, fica concluso, eu acho que no Machardá, na próxima quarta-feira, toda essa ação. Se puder evitar e vir por dentro de Bahia, é melhor, até porque existe aí esse aparato, esse trabalho em conjunto, o Denita e o departamento de trânsito, ou arriscar e, se não tiver muito apressado, ficar aí nesse trânsito. A gente sabe que no momento tem sido assim, é bem difícil para todos, mas que muito em breve vai ser prazeroso, porque o serviço vai estar executado. Agradecer ao senhor, muito sempre solícito com a gente, e trazendo todas as informações necessárias. É, nossa obrigação, a gente está aqui para isso. Ah, então, a obra continua aqui atrás, o pessoal do Denita realizando a obra, a Prefeitura do Bahia também com esse suporte aqui, que é de extrema importância. Vale ressaltar também que não haverá necessidade de uma das faixas aqui da BR-101, ser de fato interrompida, né? As duas faixas vão continuar durante todo o dia, funcionando normalmente, mas, claro, o motorista que passa por aqui deve ter bastante atenção no que se refere ao trânsito. A gente mostra aqui o que o secretário falou em relação ao canal. Está entupido aqui o que passa por baixo, né? São tubulações. E agora, com esse trabalho da cajaba, que vai começar a ser realizado a partir de agora, possivelmente, essa contenção de água, de lama, neste ponto, ela finalizará. Isso é o que a população espera para que, de fato, esse transtorno diário aqui na BR-130 com a BR-101, ele finalize. As imagens são de Fran Sinaldo Júnior, Betinho Nascimento, para a TV Band, Manaíra.